Olá estudantes da segunda série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre desigualdades sociais, vamos procurar abordar esse tema que é tão falado, tão comentado na sociedade de maneira mais aprofundada e não tanto pela ótica do senso comum, ok? Então a desigualdade social muitas vezes ela é entendida como um processo pelo qual a diferença de classe, então de pessoas que têm uma vida de classe média, classe média alta ou que estão em situação de pobreza, estariam nessas condições por conta, apenas por conta de sua trajetória pessoal e ignorando as circunstâncias materiais que levaram esses sujeitos a estar nessas posições. Então esse é o discurso da meritocracia que ignora completamente o contexto social e as condições materiais e simbólicas de vida. Então é nesse sentido que a gente vai procurar enfrentar essas noções de senso comum sobre desigualdade. Então o que é desigualdade? Ela vai ocorrer quando a sociedade não conta com uma distribuição igualitária de renda principalmente. Em muitos países apenas uma mínima parcela da população concentra grande parte da renda, enquanto a menor parte é distribuída entre a maior parte da população, que seria o caso do nosso país, país capitalista, que vem de um processo de colonização longo, com longos anos de sistema escravocrata e que produziu as suas desigualdades sociais, sejam elas de renda, desigualdades raciais e também desigualdades de gênero que são bastante aprofundadas e preocupantes no nosso país. Então aqui a gente tem alguns problemas que são gerados por desigualdades sociais. Pobreza e miséria, fome, desnutrição, mortalidade infantil, evasão escolar, marginalização de grupos sociais, então essa categorização de pessoas, essa classificação com base em estereótipos negativos das pessoas, aqui tem uma foto de uma periferia, muitas vezes os moradores de periferia são categorizados, são estigmatizados com base nesses estereótipos preconceituosos, o aumento de moradores em situação de rua e também o aumento de índices de violência e criminalidade. Então toda sociedade que tem altos níveis de desigualdade social, é muito provável também que tenha altos índices de corrupção, então a gente percebe que não há uma atenção para os direitos sociais básicos e por isso essas desigualdades elas se intensificam. E também nós temos o caráter desses tipos de crime, da violência, então são sociedades também, como no nosso país, que quando se fala em violência e criminalidade, vem a cabeça das pessoas, essa noção de senso comum, que crimes seriam apenas esses tipos, tráfico, roubo, enfim, esses crimes cometidos majoritariamente pelas classes populares. E na verdade a gente sabe que existem formas de crimes também, de corrupção, que produzem danos sociais para milhões de pessoas e a longo prazo. Então é preciso enfatizar também esse olhar, muitas vezes, que violência é só o que se comete nas periferias ou entre as classes mais pobres. Desigualdade social para Marx. Ela é manifestada, então, a partir de desequilíbrios entre burguesia e trabalhadores, aqui a sociologia clássica, e a burguesia, sendo detentora dos meios de produção, controla e retém a maior parte dos lucros sobre bens produzidos, a partir do trabalho. Então é o que a gente conhece como a teoria da mais-valia, da burguesia que lucra na medida em que explora os trabalhadores, a mão de obra do trabalhador. Temos também a visão de Weber, que é a sociologia clássica, começo do século XX. Então ele vai, além de tratar dessas condições materiais de vida, o Weber vai falar da questão do status e do poder. Então ele analisa as desigualdades entre os sujeitos, também com as suas posições de privilégio. Então ele trabalha um pouco de forma mais focado nessas questões culturais, não só focado nas questões materiais. Então temos tipos de desigualdades diversas, econômicas, étnico-raciais, as de gênero, como comentamos, e muitas vezes essas desigualdades se somam na vida dos sujeitos. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre desigualdades sociais, eu espero que vocês tenham gostado e até breve!